Oi turma, mais uma vez aqui, mais um trecho da BR 251 E a gente vai seguindo aqui, olha aí quantos carros Tem dois caminhões ali à frente E a gente vai esperar o melhor momento para poder fazer a ultrapassagem, na dúvida Então esse é o melhor momento, vamos nessa E a gente retoma aqui a nossa posição Junto com vocês aqui, acompanhando Essa incrível viagem Olha lá o céu, parece que não cai de prata Olha lá Olha lá Olha lá Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.